Provei-te um beijo Não vou chorar, não vou chorar, não vou sofrer Estou muito triste, mas por ti não vou morrer Estou de alunar, vou parar as terras de Espanha Tu não me queres, e aqui já ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu has de chorar um dia As tristes lamúrias, um rosto chinão A ensemir a alma, me mexer ao pôr do sol E ao pôr do sol, e à luz da lua Não há no mundo cara mais linda que a tua Estou de alunar, vou parar as terras de Espanha Tu não me queres, e aqui já ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu has de chorar um dia Rouba-te um beijo, foi por paixão Vem lá, não digas a ninguém que sou ladrão Eu sou ladrão, apaixonado Meu lindo amor, quero viver a teu lado Estou de alunar, vou parar as terras de Espanha Tu não me queres, e aqui já ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu has de chorar um dia Rouba-te um beijo, não podias dar Estou muito triste, mas por ti não vou chorar Não vou chorar, não vou sofrer Estou muito triste, mas por ti não vou moler Estou de alunar, vou parar as terras de Espanha Tu não me queres, e aqui já ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu has de chorar um dia Estou muito feliz, mas por ti não vou chorar um dia Estou muito feliz, mas por ti não vou chorar um dia E ao pôr do sol, e ao pôr do sol E ao pôr do sol, e à luz da lua Não vá no mundo, cara mais linda que a tua Estou de alunar, vou parar as terras de Espanha Tu não me queres, e aqui já ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu has de chorar um dia Prova-te um beijo, foi por paixão Vem lá, não digas a ninguém que sou ladrão Que sou ladrão, apaixonado Meu lindo amor, quero viver a teu lado Estou de alunar, vou parar as terras de Espanha Tu não me queres, e aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu has de chorar um dia